Aqui na BR Baterias, na Avenida Raposo Tavares 33, na Pauliceia, agora nós também temos um auto elétrico, temos insufilme, temos troca de óleo para carros, caminhões e moto, telefone zap 99841 3949, fixo 30410342, nós damos manutenção e somos socorro 24 horas, certo? Ó, eles têm vários tipos de bateria e nós vamos conversar com o Jefferson sobre trocar uma bateria nos carros de hoje. Olha ele ali, não foge não, meu! Então, para você trocar uma bateria, não é mais só tirar um fio e ir para o outro? Não, hoje não, os carros são muito modernos, são totalmente eletrônicos. Você perde uma placa, você gasta dinheiro se você for pôr a mão. Tem que ter um profissional. Então, se você estiver tendo problema de bateria, não perca teu tempo, Jefferson, olha para a câmera, não perca teu tempo em resolver, né? Nunca, nunca. Porque a bateria, se ficar sem bateria, você perde placa, perde um monte de coisa. Tem que ter os aparelhos corretos para fazer a medição da bateria. E tem que ter a técnica. A técnica e o raster. Os carros hoje são todos eletrônicos, você tem que passar o raster para fazer tudo no carro. Obrigado, viu? Então, uma empresa organizada, trocamos óleo, resolvemos o problema de socorro e estou aqui divulgando o primeiro encontro de picapes de Piracicaba, dia 2 de março, lá no Gilson, no Picap Show. Reginaldo Romanini, divulgando a BR Bateria, agora em Zufilme, socorro elétrico. E atendemos 24 horas. Reginaldo Romanini, TV de Piracicaba. Obrigado.